Esse é o Didi, meu nome do PC, o cara que tá botar aí Lê, lalauê, lalai, alai, pindiano tá chegando, vou namorar pra quê Lê, lalauê, lalai, alai, lalai, alai, pindiano tá chegando, vou namorar pra quê Lê, lê, lalauê, lalai, alai, pindiano tá chegando, vou namorar pra quê Lê, lalauê, lalai, alai, pindiano tá chegando, vou namorar pra quê Lê, lalauê, lalai, alai, pindiano tá chegando, vou namorar pra quê Lê, lalauê, lalai, alai, pindiano tá chegando, vou namorar pra quê Esse é o Didi, meu nome do PC, o cara que tá botaria Lê, lalauê, lalai, alai, pindiano tá chegando, vou namorar pra quê Lê, lalauê, lalai, alai, pindiano tá chegando, vou namorar pra quê Lê, lalauê, lalauê, lalai, pindiano tá chegando, vou namorar pra quê Plataforma tá chegando, vou namorar pra quê Lê, lalauê, lalai, alai, pindiano tá chegando, vou namorar pra quê Você vai ter mais de 10 na vinha, patrambula Não vai joar de ouvir falar esse nome Gordão do PC O comedor de ambuja O comedor de ambuja O comedor de ambuja O comedor, 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 comedor de ambuja O que é o Desce, desce Você vai ter mais de 10 na vinha, patrambula Naquele pique, Gordão do PC Aê, vai segurando Aê, Gordão Lá, 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 lá Todas as piranhas da quebrada que me dá Lá, 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 lá Todas as piranhas da quebrada que me dá As piranhas do Serrão Tudo que me dá As piranhas do Leblão Tudo que me dá Lá, 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 lá Todas as piranhas da quebrada que me dá O Gordão vai machucar Leblão vai te penetrar O Gordão vai machucar Ai, o comedor de ambuja Ai, 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 naquele pique Pai, mulher, vou te falar Ai, naquele pique Escuta, pai Lá, 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 lá Lá, lá, lá Todas as piranhas Todas as piranhas da quebrada que me dá E as piranhas do Serrão Tudo que me dá As piranhas do Leblão Tudo que me dá Lá, 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 lá Aquele pique né Gordão do PC Ae, gordão do PC O papel só, tá ligado Oi, o comedor de abog Ae, naquele pique Espeito o gordão, ae, caralho Aquele pique, tá ligado Ae, gordão Traz o balde de Mc Donald's, ae Que essa daqui não vai produzir Matando a fome Matando, tá chegando Vou namorar pra quem Plata Boba tá chegando Vou namorar pra quem Lê, lá, lá, uê Lá, lá, é, lá, é